A CIDADE NO BRASIL 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 É porque não tinha estrada não, só vareja. Só vareja, tinha lá estrada. Não tinha caminho não, né? Só água boa tinha. Tinha água boa. Poucas casas, né? Só tinha aquela estrada da água boa. Aí, foi me deixar lá. Lá na casa da minha irmã, no Santa Cruz. Quando eu cheguei lá, pedi a mão do moço pra esconder e o curto de rezaí. Saiu um pouco de alegre, viu? Satisfeito, né? Satisfeito. Aí, voltou e eu fiquei lá. Nessa arrumação, eu ia pra casa do primo meu que tinha no Aracati. Nessa arrumação, morreu a mãe de criação da minha irmã. Bem recente quando eu cheguei. Aí minha irmã pediu pra eu passar mais um... um dia com ela. Enquanto ela esquecia mais, eu fiquei. Nessa arrumação, soube que meu primo não tava mais no Aracati. Já tinha vindo pra Pastaleza. Aí eu fiquei por aí. Foi ficando aqui, né? Foi ficando aqui. Eu fui ficando aqui. Aí fiquei, fiquei. Foi nos 58. Minha irmã foi pra serra. Eu fiquei da serra pra cá. Com a família da serra, trazia a vida aqui. Essa arrumação. Trouxe 59. Depois ele me orou. Depois minha irmã foi embora. Para o Aracati. Eu fiquei por aqui. Perdeu pra acompanhar. Eu não quis acompanhar. Fiquei por aqui. Lá dos Pachecos. Tu sabe onde é os Pachecos? É Pachecos. São José. Hã? São José, né? São José. Eu fiquei por lá. Quando foi tudo... Aí eu não vi uma namorada. Que nesse tempo... Eu já era casado. É. Só católicos. Quando eles sempre fomos casados na região da namorada. Era uma coisa mais difícil do mundo. É. Porque as moças tinham medo, viu? Cismada. Cismada. Cismada, hein? É. Aí... A região da namorada, quando foi no dia 18 dos 60... Me casei. Civil com essa outra. Aí vem de lá pra cá... No dia que eu me casei... É. O dinheiro que eu tinha era... Três real. Eu vim de perto lá pra cá... Aí casei. Negócio de sete horas da noite ali. Se eu mexo em dia, que aí fazia o casamento, viu? O pai da... Da Marieta. Sim. Aí, quando eu acabei de casar, o negócio de oito horas da noite. Acabou de ser o casamento. Eu falei... Tem um jipe do Ramo Gonçalves. Por os três reais. Os três contos, né? Pra ele deixar lá... Falou de mel. Falou de mel. Falou de mel. Ele mesmo, seu Raimundo, mesmo ia dirigindo? Ele não, era. Porque você era novo. Aí... Quando eu cheguei lá... Um cunhado meu me deu uma casinha de barra pra morar, viu? Olha lá dos árvores. Agora pra lá... O recurso que eu tinha... Era os rumentinhos e o conselhinho. Isso. Era só o recurso que eu tinha. Mas, seu Antônio, mas naquela época... Naquela época as coisas eram um pouquinho mais fáceis ou era mais difícil? Era mais difícil. Era mais difícil, né? Aí, Márcio... Meu cunhado me deu um leite de feijão e um leite de farinha. Foi afetado um pouco do que outra coisa. Mas essa mulher que você se encarou, seu Antônio, era a mãe da... Era a mãe da Gleide, das meninas tudinhas, né? Era. Era. Aí... Eles viseu. Para pra cima. Era. 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 Era.